então gente, isso aqui foi um vídeo surpresa, está vendo o japa ali? eu estava indo filmar, muito prazer, meu nome é carioca do carico no japão na moral, tranquilão, já esquecendo o principal aí então, aí eu estava passando aqui pela rodovia aqui, né? rodovia não, né? pela rodovia, né? aqui e eu vi essa raridade aqui quer dizer, que o pessoal que está no brasil, não é raridade, né? mas para aqui no japão, para quem está aqui no japão, não é uma coisa que se vê todo dia, né? mas olha só, só encontrei um fusca, cara aí eu perguntei para o dono ali, ele falou que colecionava, né? que... como pode dizer? por causa do... ele deu uma parada, né? mas ele ainda quer... reformar, né? olha só, cara caraca, tem um outro ali, agora que eu vi, meu irmão caraca, tem um outro ali, eu pensava que era só um, ó tem um escondido ali, ó mas dá para ver realmente que... estava mexendo nele há pouco tempo, porque a roda, ó está novinha ainda né? para quem gosta de fusca é uma pena, né? e é difícil encontrar aqui no japão, né? fusca, né? entendeu? bem, não está... bem, ele colocou uma linha para não abrir, ó tá vendo? não dá para abrir né? está aberto, né? mas não dá para abrir né? ah, do lado de cá acho que dá para abrir, hein? não sei, será? ah, dá para abrir um pouquinho, ó lá, ó lá dentro, ó dá para ver um pouquinho? não dá para ver porque se eu abrir mais do que isso acho que a porta está zoada, ó, ó, ó ó lá, ó lá dentro você já sabe como é que é o fusca né? e tem um outro ali, jogado ali e tem uma Kombi ali dentro da casa dele que está funcionando, mas eu... mas como é dentro da casa dele eu só queria mostrar aqui um gol também lá dentro, né? ali no estacionamento dele, né? ele falou, ó, tem uma Kombi ali que está funcionando, ele tende de carro ele sabe que a maioria desses carros que veio aqui para cá veio pelo... ou via pelo Brasil ou pelo México que ele falou, esse aqui já está né? olha só já está entregue as... as traças, né? mas ainda assim, na mão de colecionador isso aqui é ouro, rapaz eu falei para ele, pô, você tem ouro aí, né? ele falou, nada que é isso, não é ouro isso aí, rapaz aí é que ainda tem um outro aqui, ó caraca, eu era pensando que era um era dois, agora virou três, ó ele falou que é colecionador, né? mas, pô, vamos colecionar direito mas isso aqui é ouro, rapaz isso aqui até com... está com buraco na fuselagem é fuselagem que se fala? caraca pô, encontrar três assim, mesmo que sejam desse estado assim, é... é difícil aí mas isso aí, isso não foi um vídeo... foi um short... short... short video olha, falando em inglês deixa eu ver se o Oni-san está ali para... agradecer a ele passei aqui de supetão, estava indo filmar em outro lugar, vi... mas só que eu sou muito tímido, né? eu fiquei com vergonha de perguntar para ele lá, né? mas aí eu criei forças, né? e não sei se sabe que isso muito de trinta Rei forte... oh, isso é obrigado, éます oi, do-mão hariçu, é isso aí, am verdade valeu, aqui, aqui é Ambassador Sim, 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 sim. Mas agora é o time de ir embora. Agora é o time de ir embora. Obrigado. 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 Instagram também é o time de ir embora. Então, deixa eu te ensinar. Tem mais uma coisa. O que? Meu celular... Ficou maluco. Esse gimbau já está errado. Gente, desculpa. Meu gimbau... Agora sim. Desculpa. Eu já tinha falado em outros vídeos que esse gimbau já está... Ele falou que tem um Instagram. Aqui, ele vende, ó. Na época de morango, aqui tem implantação de morango, né? Aí ele falou, né? Se tiver meu Instagram, divulga meu Instagram. Beleza. Esse gimbau? Esse gimbau. Aqui dá o que é? Ah, algo de forma legal, né? Ah, oito. 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 Bien, agora sim. Coias, ICHO, UNDERLINE, né? Coias, ICHO, UNDERLINE, 了解です, obrigatou. Se você quiser entrar em Brasileiro, não se preocupe. Eu gosto de SACCAR. Você gosta de SACCAR? Eu gosto de SACCAR de Palmeiras. Eu gosto de SACCAR de Palmeiras. Eu gosto de SACCAR de Palmeiras. Eu gosto de SACCAR de Brasileiro. Eu gosto de SACCAR de Brasileiro. Eu gosto de SACCAR de SACCAR. Desculpe, isso é estranho. Eu vou te dar um pouco. Onde você veio? Eu sou Rio de Janeiro. Rio é Flamengo. E eu sou Palmeiras. Eu sou Palmeiras. Por que você é Palmeiras? Palmeiras é um pouco antes. O time de SACCAR, o que? Qual foi Palmeiras? Por quê? Palmeiras é meu time, não sabe. O que é que o Palmeiras não contou? Teve um... Um chileno? Um chileno, eu não sei, é porque eu sou do Flamengo, né? Mas ele falou que tinha um jogador chileno no Palmeiras e ele ficou sabendo do time do Palmeiras por causa desse chileno aí. Será que, Hora, uma... Que homem que há detectado? Ele gosta do futebol brasileiro, né? Ele gosta do futebol brasileiro, né? É um cachecaradinho. Eu sou do Flamengo, né? Ele gosta do Futebol brasileiro. É o Flamengo. Ele conhece o Flamengo. É um jovem, mas eu sou da época de Sácais e... Eu sou de Leonidas. Eu sou de Leonidas. Eu sou de Leonidas. Ele gosta do pessoal das antigas. E o Flamengo também. O Flamengo também. É o Flamengo também. Jico. O Zico é que era o Zico. Olha, o Olimpico... O que é interessante é que o Olimpico e o Brasileiro do Olimpico não conseguia fazer. Ao contrário? É muito ruim. Mas... É muito ruim. Mas o Zico não conseguia ganhar. Mas o Zico não conseguia ganhar. Em 82 anos. Eu estou falando para ele que o Zico ele levou a tocha Olimpica aqui nas Olimpíadas do Japão. Ele levou. Mas no Brasil não colocaram para correr. Acho que é uma injustiça. Mas ele não acha tanto assim. Mas... Então, Ramos. Quem é o Zico? Quem é o Zico? Quem é o Zico? Oka. Oka. O que é o Zico? O que é o Zico? O Zico? O Zico? O Zico, não é. Ah, mas nem... O Zico. Não me lembro. O Zico. O que é o Zico? O Zico. O Zico. O Zico. Estão indo para sair sem, então, então, eu aprendi. E aí eu não sei, eu não sei onde vão. Mesmo vocês não sabiam de colocar o comentário disso? Eu não sei. Eu conheço uma Petrona, você não conhece. Não conhece, não conhece. Você conhece um pouco aquiертão? Eu conheço cada vez que você vê o tempo. Eu tenho um tempo para ver juntos. Petrona é uma vez que você vê para a esse jogo. Ah, eu não conheço a Etafão de jogador. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Tipo, eu falo pra mim. Porra, você não pode ver a sua equipe. Sim, porra. A sua equipe é muito forte. Sim. Eu acho que a gente tem que entender. Mas eu tô falando pra ele. Porque a gente só sabe do nosso time, né? A gente não gosta muito do time dos outros, né? Já ele não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. É um grupo global. Eu gostei da minha equipe. Eu gosto muito do time dos outros tropos. Hoje eu conheço três anos dois. A gente não sabe o que o tempo dos outros. Estamos chegando lá, mas eu também não. Vou te dar uma equipe. É, eu não me perdoe. É, eu não me perdoe. A gente é muito BRAD. Se você lá, tem a gente. Se eu a gente tá falando pra você. Se você alguma coisa queими. Não tem certeza. Há que proche! Há que proche! se alguém aparecer no seu Instagram falando português, escreve português e fala, ah, mas eu não sei português. Eu falei, ah... Ah, go-me, s'tire. S'tire, né? Go-me. Ele perguntou o meu canal, mal-educado carioca, peraí. Só que o meu guimbal, ele... Eu queria que ele voltasse a funcionar normalmente, cara, meu guimbal, desculpa, gente. Parece... Vou segurar ele pela... Eu tô triste agora, eu não vou nem filmar outro lugar. Eu vou ter que voltar pra casa e jogar esse guimbal fora, porque ele já era mesmo, realmente. Espera aí que eu vou ensinar pra ele aqui. Eh, to, né. Olha, é夢 que você não é, Tudo bem, né? Vocês, no programa é tão feliz, né? Eu... Ó... É parecer que você já criou criatura canto. Aliás, no Youube. Com o caso de vergonha? O caso de vergonha... Isso é o caso de vergonha C e é? Não vou deixar aqui C e é O caso de vergonha O caso de vergonha A é a minha forma A é... Você tem que ver? Ah, não tem que ver. Eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Eu não tenho nome. E não tenho nome. Agora é melhorar a Neki Arco. Ah, sim! Ah, deve ser melhorar a Neki Arco. Minhas comام. Ah, isso é econômage. Minhas comem. Chiquei dignamente. O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Hoje ele vai sair. Ok. Comenta e todos os comentários. Google tem que ver. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Obrigado. Ah, meu nome é. Não sei. Não sei. Não sei. Carioca. Carioca? O que é o nome? Koyas Takashi. 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 Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, viu? Pra vocês verem como é a vida, né? Eu tava indo filmar outro lugar. Olha só como é que a vida é engraçada com a gente. Deixa eu baixar o volume do rádio aqui. Eu tava indo filmar outro lugar. Eu vi aqui esses Fusca ali parado. Eu falei, obviamente, né? É uma raridade aqui no Japão e tal. Pô, deve ter dono. Vou lá ver se eu acho dono lá, né? Por coincidência, né? O Koyas Takashi tava aí. Tinha acabado de chegar. Perguntei pra ele muito gentilmente aí. Ele falou, não, pode filmar. Filma lá de boa, né? E, como vocês podem ver, eu tava indo filmar em outro lugar. Foi bom. Esse encontro foi bom pra eu perceber que meu gimbal já era. Eu tô falando isso pelo seguinte. Porque ele já tava ruim. Você já tem visto algumas lives que ele já tava ruim. Só que agora a bateria dele tava dado como carregada. Mas agora, viu, descarrega do nada. Volta. Então, eu vou ter que, né? Comprar outro gimbal. Mas isso deixa de lado. Mas o Destino é engraçado. Se eu tivesse ido lá no lugar. Filmar que eu queria filmar. E com gimbal desse jeito. Ia dar treta. Eu não ia conseguir fazer o vídeo todo. Um pouco de coincidência do Destino. Acabou que eu vi aqui uma outra coisa. É... Filmei. Uma pouca coisa, mas filmei. E deu pra perceber que o meu gimbal já não dá mais pro gasto, né? Ainda encontrei aí o super simpático aí, o Koyasan. Né? Aí eu falei pra ele. Pô, na próxima vez vamos nos encontrar aí e bater papo futebol aí. Ele falou, não, de boa, de boa. Tranquilo aí, meu. Pega meu Instagram aí, entendeu? Aí vocês entram aí. A galera que tá aí. Entra lá no Instagram dele. Manda mensagem lá pra ele. Pode mandar em português. Eu falei pra ele. Eu uso o tradutor do Google, né? É... Pra ver o que o pessoal tá falando, né? Nos comentários, né? Aí é isso, né? Bem, infelizmente eu não vou filmar mais o lugar. Agora eu vou ter que ir pra casa e procurar o gimbal. Né? Mas... Vida que segue, né? É... É pra vocês verem que no meio de coisas ruins que possam acontecer, elas ligam a coisas boas, né? Nem tudo... É... Como é que se fala? É o fim da picada, né? Entendeu? Aconteceu uma coisa triste, mas me ligou a uma coisa boa, né? Que foi esse encontro aí com... Com essa... Tá beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Bem, até chegar o gimbal novo e aprender a mexer vai demorar um pouquinho, mas logo logo eu já tô fazendo mais vídeos assim... Naturebas, raiz... Do Japão! Que é do jeito que eu gosto de fazer e do jeito que vocês gostam de ver, valeu? Aquele abraço... Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha aí no seu Facebook, Whatsapp aí... Carioca aí, trazendo o Japão raiz aí pra vocês aí... Da melhor forma, da melhor maneira e com a melhor qualidade possível, valeu? Chega lá, hein? Fui! 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 Fui!